E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer um lindo biquíni bordado. Aqui no canal eu já ensinei várias peças de moda praia e eu vou deixar a playlist linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. É novo aqui no canal, não vai embora se antes de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Curta e comenta, compartilha a lista de todos os materiais que vocês encontram aqui abaixo do vídeo no box de informação. Junto com o link de todas as minhas outras redes sociais. Aqui abaixo tem também o link da minha lojinha, quero te convidar a conhecer. Lá você encontra vários tipos de pedraria. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Pra passar o risco pra peça, eu venho com o meu papel manteiga, onde eu já transferi o desenho e vejo que o papel manteiga a gente vê do outro lado. Então eu vou pegar alfinetes, vou posicionar aqui o meu desenho bem onde eu quero, venho com alfinetes e prendo na peça. Então eu vou prender aqui o meu desenho na peça. Prendi de um lado, venho arrumando, prendo do outro e vou colocar mais um aqui do outro lado. Pronto, agora tá bem firme. Agora pra passar o risco pra peça, eu vou utilizar uma caneta em gel. A minha é na cor prata, porque como meu tecido é escuro, ela vai visualizar melhor. Então aqui eu venho só passando a caneta entre esses espaços que eu fiz. Depois eu retiro os alfinetes, retiro o papel e olha como fica. Tá vendo que já transferi o desenho? Agora eu venho só completando, vou fechando aqui as escamas. E com isso todo o risco já foi transferido pra peça. Primeira coisa que eu vou fazer é contornar aqui toda a bordinha do biquíni pra fazer tipo uma moldura pra receber o bordado aqui no meio e ter um acabamento aqui nas laterais. Então, primeira coisa que eu faço, eu vou vir aqui na bordinha, vou colocar a minha agulha aqui no tecido e vou jogar bem aqui pro começo, que é onde eu vou colocar a primeira pérola. Eu vou puxar e eu já dei um nozinho aqui na minha ponta, ó, um nozinho simples mesmo e eu vou puxar. Agora, bem aqui, ó, onde a minha linha está saindo, eu vou dar um pequeno pontinho, um pontinho pequeno, ó. Tá vendo? Aí eu vou pegar a minha linha, essa que está presa aqui no tecido e vou girar em volta dessa agulha duas vezes e vou puxar. Aqui já vai se formar dois nozinhos, puxo, já tem um nozinho bem reforçado aqui. Agora eu vou dar um pequeno pontinho aqui, ó, antes do meu nó e vou jogar pra depois do meu nó, pra quando eu colocar a pérola, ela cobrir esse nozinho. Vou puxar, aí aqui eu tenho um nó bem reforçado, eu não vou mais precisar desse primeiro nozinho que eu fiz, então eu venho e corto. Agora eu vou colocar uma pérola aqui na minha agulha e eu sempre gosto de começar e finalizar com uma trava. O que é isso? É passar a linha por dentro da pérola duas vezes. Então, eu vou deixar um espaço aqui que corresponda ao tamanho da pérola. Veja que a minha linha está saindo daqui, eu venho mais à frente, deixo um espaço do tamanho dessa pérola e volto em direção à minha linha inicial. O que é a linha inicial? É onde a minha linha está saindo. Veja aqui, ó, na minha agulha, tá vendo? Que eu deixei um espaço correspondente ao tamanho dessa pérola. Eu puxo, com isso a minha linha vem pra cá. Então, eu sou obrigada a passar novamente por dentro dessa pérola. Eu passo, com isso o meu bordado fica bem firme, essa pérola tá bem presa aqui no lugar. Eu vou entrar aqui, ó, com a minha agulha bem rente a ela e vou dar um pequeno pontinho à frente. Veja aqui na minha agulha, tá vendo? Dei um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Agora, eu vou fazer pontos contínuos. Vou avançar com o meu material. Então, eu vou pegar aqui mais uma pérola na minha agulha. Vou deixar o espaço que corresponde ao tamanho dela e vou dar um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Vou colocar mais uma pérola na minha agulha. Minha linha está bem aqui, ó. Eu vou dar um pontinho à frente que tenha o tamanho dessa pérola. Vou deixar o espaço e dar mais um pontinho. Vou puxar. Vou fazer isso mais uma vez. Coloco a pérola na minha agulha. Vou deixar o espaço que corresponde ao tamanho dela e vou dar um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. A cada três pérolas com ponto simples, eu gosto de dar uma trava. Porque aí o meu bordado não vai ficar puxando. Então, eu vou colocar uma pérola na minha agulha. A minha linha está saindo bem aqui. Eu vou deixar um espaço que tenha o tamanho da pérola e eu vou voltar em direção à minha linha inicial. Aqui onde a minha linha está saindo. Eu estou dando pontos bem leves para que não atravesse o tecido, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Em direção à minha linha inicial. Vou puxar. Com isso, eu sou obrigada a passar novamente por dentro da pérola. Eu passo. Vou entrar bem rente à pérola e vou dar um pequeno pontinho à frente. Puxo. E agora, eu vou voltar a dar pontos simples. Pego a pérola. Deixo o espaço que corresponde ao tamanho dela. E dou mais um pequeno pontinho à frente. Puxo. Vou pegar mais uma pérola. Deixo o espaço que corresponde ao tamanho dela. E dou um pontinho à frente. Puxo. E vou fazer mais uma vez. Pérola. Espaço. Pontinho. Puxo. Como eu já coloquei três, então agora eu vou dar uma trava. Volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Vou entrar bem rente à minha pérola e dar um pequeno pontinho à frente. E eu vou repetir esse processo em volta de todo o biquíni. Vim repetindo todo o processo. Chegando aqui no final, eu vou colocar uma pérola na minha agulha e eu vou dar uma trava. Veja que a minha linha está saindo bem aqui. Então, eu vou dar aqui, deixar o espaço que corresponde ao tamanho da pérola. E vou voltar em direção à minha linha inicial. Vou puxar, passar a minha agulha novamente por dentro dessa pérola e também vou puxar. Agora, eu quero finalizar, quero dar um arremate. Então, eu vou entrar com a minha agulha bem aqui, rente à minha pérola. E eu vou jogar pra baixo dela. Então, pegando o tecido, eu jogo aqui pra baixo dela. Tá vendo? Vou puxar. Bem aqui, embaixo da pérola, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Tá vendo aqui? Um pequeno ponto. Pego a minha linha, essa que tá firme aqui já no tecido. E vou girar três vezes em volta da minha agulha. Girei, vou puxar. Aqui já vai ter três nozinhos, ó. Tá se formando três nozinhos. Eu puxo e ele vai ficar bem aqui ao lado da pérola. Então, eu vou colocar a minha agulha. Vou entrar com a minha agulha aqui embaixo da pérola. E vou sair do outro lado da pérola. Vou puxar. Quando eu puxo... Quando eu puxo, o meu nozinho se esconde embaixo da pérola. E eu posso cortar o excesso da linha. Esse modelo de biquíni, aqui por dentro, ele tem essa abertura. Que é pra você colocar e retirar o bojo. Então, você tem a opção de usar com bojo e sem. Só que, eu não queria correr o risco de bordar com o bojo dentro e a agulha pegar. Então, não teria essa opção. Não dava pra retirar. Então, o que eu fiz? Eu retirei o bojo e cortei naquelas embalagens descartáveis. Então, eu coloquei o bojo em cima e recortei. Fiz um moldezinho aqui. Você também pode fazer isso num papelão, no que você quiser. Contanto que seja maleável, que a agulha não penetre com facilidade. Então, eu vou colocar esse meu molde aqui dentro. Arrumo. Pronto. Agora sim, eu vou conseguir bordar sem correr o risco que a minha agulha pegue o bojo ou o tecido daqui de trás. Então, eu vou poder colocar e retirar o meu bojo a hora que eu quiser. Eu vou começar colocando um chatom modelo gota bem aqui em cima. Então, eu já dei um arremato inicial daquele que eu já ensinei. E eu vou pegar aqui o meu chatom, vou colocar aqui na minha agulha e vou posicionar aqui onde eu quero. Então, eu levo e vou segurando. Pronto. Achei onde eu quero? Então, eu vou segurar. Veja que a minha linha está saindo aqui, ó. De dentro dele, de dentro do furo. Então, eu vou entrar com a minha agulha bem aqui ao lado e vou voltar por dentro do furo novamente. Vou puxar, com isso eu prendo um lado. Agora, eu vou entrar com a minha agulha rente à pedraria aqui do outro lado e vou jogar em direção a esse próximo furo. Então, eu entro aqui do lado e jogo pro final, onde eu quero passar por dentro desse outro furo. Então, tá aqui, puxo. Vai ficar assim. Eu passo a minha agulha de baixo para cima por dentro do furo. Agora, eu vou entrar bem rente aqui à pedraria. Vou subir novamente por dentro do furo. Vou puxar. Agora, eu vou jogar a minha linha aqui, ó. Pro primeiro risco. Então, eu vou entrar aqui. E o melhor lugar de jogar é por aqui, ó. Pela costura. Então, eu venho descendo com a minha agulha. E já saio bem aqui no risco, onde eu quero colocar a próxima pérola. Vou puxar. E aqui, eu vou começar a fazer com a pérola na cor azul. Então, eu começo dando uma trava. Minha linha tá bem aqui, ó. Eu deixo o espaço correspondente ao tamanho da pérola. E eu volto em direção à minha linha. Puxo. Passo a minha agulha por dentro da pérola novamente. Puxo. Vou entrar bem rente a ela e dar um pequeno pontinho à frente. Então, agora, eu vou começar a dar os pontos contínuos. Pego mais uma pérola. Dou o espaço que corresponde ao tamanho dela. E mais um pontinho à frente. O mesmo movimento que a gente fez aqui na borda. Só que agora, contornando o nosso risco. Vou pegar mais uma. Deixo o espaço, ó. Olha, por mais que eu tente afundar a minha agulha. Ela não atravessa o plástico que eu coloquei. Então, não vai correr risco de pegar o tecido do lado avesso. Então, a gente vai bordar sem medo. Vou pegar a próxima pedraria. Deixar o espaço que corresponde ao tamanho dela. E dar um pequeno pontinho à frente. Mais uma vez. Pego mais uma pérola. Vou deixar o espaço. E dou um pontinho à frente. Aqui, você pode fazer direto e deixar pra dar a trava no final. Já que são poucas pérolas. Peguei mais uma. Vou dar o espaço. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Agora sim, na última. Eu vou pegar e vou dar uma trava. Então, eu venho aqui. Deixo o espaço da pérola. E volto em direção à minha linha inicial. De onde a minha linha está saindo. Eu puxo. 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 Passo a minha agulha novamente por dentro dessa pérola. E agora, eu vou jogar a minha agulha aqui pra cima dessa pérola. Onde eu vou colocar um outro tom. Então, eu vou entrar aqui bem rente. E vou jogar logo aqui acima, ó. Deixando um espacinho que caiba uma pérola. E vou puxar. Pronto. Já firmei bem. Agora, minha próxima volta é com a cor rosa. Então, eu vou pegar a pérola rosa. Começo. E finalizo dando uma trava. Então, vocês já sabem. Deixo o espaço da pérola. E volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Quando eu puxo, minha pérola se encaixa. Opa. Passo a minha agulha por dentro dela novamente. Puxo. Puxo. Agora, eu vou entrar bem rente da pérola. E dar mais um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Vou pegar mais uma pérola. Agora, eu vou dar os pontinhos simples. Então, eu entro. Dou um pequeno pontinho. E puxo. Mais uma vez. Pego uma pérola. Deixo o espaço dela. Um pequeno pontinho à frente. E puxo. Mais uma. Pérola. Espaço. Pequeno pontinho. E puxo. Cheguei ao final. Vou aproveitar e vou travar. Coloquei uma pérola na minha agulha. Deixo o espaço dela. Volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro dessa pérola novamente. E eu vou jogar aqui pra cima. Onde eu agora vou colocar uma pérola de outra cor. Vou colocar nessa corzinha perolada mesmo. Vou puxar. E aqui, eu repito. Pego mais uma pérola. Começo dando uma trava. Eu volto aqui em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha por dentro dessa pérola novamente. Vou entrar aqui bem em rente e vou dar um pequeno pontinho à frente. Puxo. Agora, ponto contínuo. Coloquei a pérola, deixo o espaço dela. E dou um pontinho à frente. Pego mais uma, deixo o espaço dela, dou um pequeno pontinho à frente. Puxo. E agora, cheguei na última. Eu vou pegar e vou dar uma trava. Então, eu volto aqui em direção à minha linha inicial. Passo a minha agulha aqui por dentro novamente. E puxo. Aqui, eu tenho duas opções. Eu posso colocar a minha agulha aqui por dentro do tecido e jogar aqui pra baixo, pra esse próximo risco. Ou eu posso finalizar aqui embaixo dessa pérola, como eu já ensinei a vocês, aquele pontinho que eu dou embaixo da pérola. Então, pra continuar o bordado, pra iniciar aqui no próximo risco e continuar. Todo esse bordado é feito com o mesmo ponto repetidas vezes. Então, eu sempre começo e finalizo com uma trava, que isso deixa o bordado bem firme. O contorno eu faço todinho com a pérola azul. Depois, eu coloco a rosa e depois essa perolada. E aqui, no meio da escama, eu sempre coloco uma gotinha que é pra dar esse brilhinho a mais. E no final, o resultado vai ser esse. Olha como fica lindo. Dá a impressão da escama de peixe. E sempre com essa gotinha dando esse brilhinho no meio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus